O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre depressão. Diagnóstico tão difícil, né? Que para algumas pessoas o pior dos diagnósticos, né? Mas a gente tem aprendido aqui com a doutora que está conversando sobre isso, que não é tão pior assim, né? Se a gente parar para avaliar e analisar, tem coisas que são bem piores. Mas antes da gente continuar falando sobre o nosso assunto de hoje, nós ouviremos uma outra dica de saúde de um dos nossos consultores aqui do programa, doutor Mário Caporal. Hoje eu gostaria de falar sobre uma enfermidade muito importante que trata-se do lúpus. Afinal, o que é lúpus? Lúpus é uma doença inflamatória crônica autoimune. Ela comete inúmeras pessoas, principalmente as mulheres na idade dos 15 aos 40 anos de idade. O lúpus, como a própria definição diz, não é causada por uma bactéria ou por um vírus. É uma reação que ocorre do próprio organismo, onde os anticorpos reconhecem como corpo estranho os nossos próprios órgãos. E daí a reação antigenante do corpo e com isso causando uma inflamação nos órgãos onde ocorre essa reação. E já que estamos falando em saúde, não tem como não lembrar que a Ecoclínica tem atuado há bastante tempo com excelência aqui na nossa região. Excelência em diagnóstico por imagem, em ultrassonografia, mamografia digital, raio-x e densitometria óssea. A clínica atua há mais de 30 anos e está presente nos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Armazém. É também a única clínica do setor a receber o selo nota 10 da Vigilância Sanitária. A Ecoclínica também possui equipamento moderno para o ultrassom 4D. Você, futura mamãe, pode ver com detalhes como está o desenvolvimento do seu bebê e ainda já saber características físicas. A Ecoclínica investindo na saúde para melhor atender os pacientes. Mais informações e agendamentos pelo telefone 3622-2355. Voltando então, eu estou recebendo a psiquiatra, a doutora Daiane Diomario da Rosa e nós estamos tratando sobre depressão. Diagnóstico tão difícil para algumas pessoas, né? Tão complicado de dizer que tem esse diagnóstico, mas enfim, a gente está aprendendo que na verdade é uma doença que não é falta do que fazer, né? Muito pelo contrário, é uma doença provocada em relação ao cérebro, né? Então, assim como muitas vezes o diabetes é no pâncreas, a hipertensão envolve o coração, a depressão envolve o cérebro, que é um dos nossos órgãos mais importantes que nós temos. E por isso que a doença se torna uma doença tão importante quanto. Doutora, recentemente tem saído em várias notícias na mídia que a depressão vai ser a doença que mais vai matar nesse século. A doutora concorda com essa afirmação? Bom, eu concordo, né? Tudo bem que eu estou puxando sardinha para a minha área, mas a gente vê, né, Gabi, a relevância de um paciente que está deprimido. É comum a gente observar, né, quando o paciente está deprimido, primeiro é muito comum a pessoa começar a adoecer mais. A questão é da imunidade, né? O paciente pode ter algumas infecções que a gente chama oportunistas. O paciente pode ter, por exemplo, a epizoster, que é uma doença, um vírus que a gente tem que se manifesta quando a imunidade está baixa. A pessoa pode ter infecções urinárias de repetição, amidalites de repetição, candidíase, que são manifestações da baixa da imunidade. Além do mais, quando a gente fala de depressão, a gente está falando de uma alteração do nosso órgão de comando, que é o cérebro, né? É a partir do cérebro que é regulado, além da questão da imunidade, da questão do metabolismo, batimento cardíaco, respiratório. Então, o comprometimento é sistêmico, é no corpo inteiro, não é só o estado deprimido que afeta a pessoa. Uma coisa importante é que, quando a pessoa está deprimida, o cérebro sofre. Há um estado de inflamação no cérebro. Com isso, existe perda neuronal. Claro, a gente tem bilhões de conexões neuronais e, num primeiro momento, talvez isso não faça muita falta. Mas, uma pessoa que tenha depressões de repetição, a chance de doenças degenerativas, como o Alzheimer, por exemplo, é bem aumentada. Então, é importante, assim, o tratamento, a detecção da depressão é importante, até para a prevenção de uma doença como o Alzheimer, que a gente vê tanto, e é uma doença que compromete tanto a questão da pessoa, a qualidade de vida da pessoa e da família. Doutora, a gente dá para dizer também, recentemente saiu, né, que em pleno século XXI, há pacientes que ainda não aceitam esse diagnóstico. Isso é verdade? Por incrível que pareça, ainda é, né? A gente, infelizmente, a gente vive um estigma, né, que a pessoa que tem depressão é uma pessoa fraca, enfim. Depressão acontece em gente que tem problema, em quem não tem problema. E salienta uma população especial, que são os homens, né, como qualquer outra doença, a mulher procura mais um médico para se tratar. Os homens não aceitam, principalmente quando se trata de um quadro depressivo. Infelizmente, muita gente não vê como uma doença e, bom, amanhã eu vou acordar melhor, eu vou me ajudar. E a família, a sociedade, a maioria ainda pensa, infelizmente, assim, e não vê como uma doença. Eu reforço sempre que é uma doença do cérebro, né, e não tem por que ficar, não, mas eu vou ser forte, eu vou relutar. É como se terem uma pneumonia e tá tossindo e dizer, não, é só uma tosse, eu não vou me tratar, eu vou conseguir ser forte, amanhã eu não vou ter tosse. A gente não controla, é o sintoma de uma doença. Então, enfim, tomara que o pensamento mude, né, porque isso vai melhorar a qualidade de vida, longevidade e prevenção de algumas doenças que podem ser potencializadas pela depressão. Certo, doutora. Em relação aos familiares, né, que estão, de repente, nos assistindo e tem um familiar que é depressivo, né, o que a família pode estar fazendo para colaborar com a ajuda desse paciente? Bom, essa pergunta é muito interessante e é uma pergunta que eu ouço muito dos familiares, né, como eu posso ajudar? Bom, primeiro, a família pode ajudar entendendo a doença, né, como qualquer outra doença, a gente tem que saber o que tá acontecendo com a pessoa, né, então, se informar, comparecer às consultas, ter aquele apoio que o paciente precisa nessa hora. Muita gente acha que cobrando e dizendo, olha, levanta, não tem problema, vai fazer alguma coisa, vai ajudar. Pelo contrário, isso pode até atrapalhar a pessoa que já tá se tratando de uma doença que faz com que a autoestima esteja baixa, com que se sintam inúteis. Isso, essa cobrança exagerada nesse momento só vai piorar. Então, primeiro, participar do tratamento, entender que é uma doença e dar o suporte emocional, estando ali presente, comparecendo ao tratamento, ajuda bastante. Certo. Doutora, qual seria hoje o melhor tratamento para a depressão? Bom, o tratamento para a depressão, ele é feito, primeiro, o diagnóstico feito por um médico, que pode ser um clínico ou um psiquiatra. O tratamento da depressão é feito através de medicação. Existem muitos tipos de antidepressivos, cada antidepressivo de acordo com um paciente ou com outro. Muitas pessoas têm medo, né, porque, puxa, um antidepressivo, eu vou ficar dependente, eu vou engordar, eu vou ficar sedada. Não é assim que funciona. Existem antidepressivos que causam sono, sim. Mas, por exemplo, um paciente com insônia, esse antidepressivo que causa sono até pode ser útil, né. Por outro lado, existem outros antidepressivos que mantêm a pessoa mais acordada, o que diz respeito à pessoa que tem uma sonolência mais exagerada. Antidepressivo não causa dependência, é importante ressaltar. Antidepressivo não é pílula da felicidade. Uma pessoa que não tenha depressão e que use um antidepressivo não vai ver diferença nenhuma, porque ele só funciona para quem está doente, né. E hoje a gente tem diversos tipos e super bem tolerados. Certo. O programa Estação Saúde vai agora para um breve intervalo, mas a gente já volta trazendo mais informações sobre a depressão. O programa tá show, hein. Não sai daí. O programa tá show, hein.